11h25, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é segunda-feira, dia 16 de julho de 2018. E hoje é o dia do comerciante. E é o dia da terceira Constituição do Brasil. Estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. INSS passa a exigir agendamento prévio de serviços pela internet no Rio. Aumento de receita reduz o déficit do Rio Previdência de 11 bilhões para 3 bilhões de reais. Caixa Econômica Federal libera consulta ao saldo do PIS. Uso do E-Social passa a ser obrigatório para todas as empresas. Nova Constituição de Cuba vai reconhecer propriedade privada. Presidentes dos Estados Unidos e da Rússia se encontram na Finlândia para tratar de assuntos diplomáticos. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres abriu processo para caçar a concessão da CONCER, que administra a BR-040 na última quinta-feira. De acordo com a agência, a concessionária não estaria cumprindo o contrato. O órgão decidiu investigar o caso e nomeou um relator que deve apresentar voto em 30 dias. A CONCER é responsável pela administração de 125 quilômetros no trecho que vai do Rio de Janeiro até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Os problemas começaram com a abertura de uma cratera que fica às margens da estrada, na altura de Petrópolis. O Tribunal de Contas da União também apontou que houve superfaturamento na obra da nova subida da serra, no valor de R$ 277 milhões. A concessionária informou que ainda não foi notificada. Já está aberto o cadastro para o cartão Macaé, que garante o pagamento de R$ 1,00 na passagem do transporte público na cidade. E para ter direito ao benefício, é necessário realizar o cadastramento em um dos seis postos de atendimento até o dia primeiro de setembro, quando vai entrar em vigor a cobrança integral da tarifa de R$ 3,07. Esse benefício faz parte do programa Macaé Cidadão e pode ser utilizado em até quatro viagens diárias. Essas devem ter intervalo mínimo de 30 minutos entre uma utilização e outra no mesmo ônibus ou intervalo mínimo de dois minutos em condução diferente. E para se cadastrar, é preciso levar cópias originais da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de residência. A partir desta segunda-feira, serviços do INSS, que antes eram solicitados no posto de atendimento, sem precisar de marcação prévia, vão ter que ser agendados pela internet no portal Meu INSS, no site meuinss.gov.br ou pela central de atendimento telefônico 135. Para ter acesso ao site, é necessário cadastrar login e senha na própria página. Entre os serviços agendáveis no posto, está o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais. No documento, constam informações de entradas e saídas dos empregados em empresas e os recolhimentos feitos à Previdência Social. Outros documentos que também entram na relação de agendáveis são o histórico de crédito de benefício, extrato de empréstimo consignado, extrato de imposto de renda, consulta declaração de benefício e cada consta. O aumento da arrecadação de royalties e participações especiais do petróleo, somada medidas de ajustes tomadas pelo Estado do Rio, vai reduzir em R$ 8 bilhões o déficit previdenciário do Estado em 2018. E o presidente do órgão, Regis Moisés dos Santos, afirma que a estimativa anterior era de o Rio Previdência fechar esse ano com um buraco de R$ 11 bilhões e agora é de R$ 3 bilhões. Na prática, ainda que a situação não seja de equilíbrio, apresenta melhora e, consequentemente, mais dinheiro para assegurar pagamentos de aposentadorias e pensões. E por lei estadual, esses recursos de royalties e participações especiais de petróleo vão para o Caixa da Previdência. Olá, Jade Marinho. Ô Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Entre os dias 17, 19, 23 e 26 de agosto, a oitava edição do Rio Gastronomia volta aos armazéns 3 e 4 no Pier Mauá, no centro, para duas semanas com degustações de restaurantes premiados, encontros com chefes, aulas e feiras de sabores. Este ano, o maior evento do gênero no país terá como tema momentos à la carte. Os pavilhões serão divididos em espaços para o público poder escolher. Somente na última edição, 50 mil pessoas passaram pelos armazéns. Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira, exclusivamente pelo site oficial do evento, no riogastronomia.com. O Planetário da Gávea firmou uma parceria com o Sesc Rio, que vai beneficiar 5 mil crianças, entre filhos e parentes de servidores municipais. A partir desta segunda-feira, serão duas semanas de atividades para todos os gostos e idades. Filhos, netos e outros menores, como parentesco e como servidores, terão um dia inteiro de atividades gratuitas. Vão acontecer oficinas, observação do céu, sessões de filmes, a tradicional colônia de férias e uma novidade, o projeto Um Dia de Férias no Planetário. O funcionário pode inscrever até 4 crianças de 6 a 12 anos de idade em um dos cinco dias, entre 23 e 27 de julho, pela página www.planetariodorio.com.br. A primeira artista latino-americana a integrar o acervo do Museu de Arte Moderna no Vaticano, a cabocla do interior paulistano, Dijanira da Mota e Silva, ganha uma homenagem na Galeria Evandro Carneiro Arte. 20 pinturas e desenhos, em sua maioria nunca ainda apresentadas, de Dijanira serão exibidos gratuitamente e vão poder ser adquiridos pelos visitantes. A Galeria Evandro Carneiro Arte fica na Rua Marquês de São Vicente, número 124, na Gávea. Nas próximas duas semanas, o Museu de Arte do Rio vai abrir excepcionalmente às segundas-feiras, dias 16 e 23 de julho, com entrada gratuita. São mais dois dias de gratuidade, além das terças, para todos conferirem as exposições Tunga, o Ricordata Distração, o Rio do Samba, Resistência e Reinvenção e Feito Poeira ao Vento. E essas foram as novidades do Cultura Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora aqui na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Aproximadamente 9 mil litros de óleo diesel atingiram o mar após vazarem de uma barcaça que era desmontada em um estaleiro às margens do Canal do Estuário, no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O IBAMA acionou o plano de emergência no CAIS e isolou a área. Informações preliminares apuradas pela Autoridade Ambiental indicam que o incidente ocorreu na manhã do último sábado. Uma empresa especializada na contenção de derramamento de produtos no mar instalou boias de contenção ainda no sábado. No domingo, a pedido do Instituto, a Companhia Docas do Estado de São Paulo colocou em prática o plano de emergência integrado e a região foi isolada. Um relatório aponta que apenas 0,36% dos motoristas possuem carteira nacional de habilitação digital. Esse resultado corresponde a 247 mil e 600 pessoas. Entre as 27 unidades federativas do país, São Paulo é a que mais emitiu CNHS digitais, com um total de 49.955 unidades. Um dos motivos para a baixa adesão é que o documento só pode ser emitido à distância se o motorista tiver uma CNH com QR Code e também um certificado digital que é pago. O custo desse documento costuma ser de R$ 100. A nova versão do documento passou a ser emitida progressivamente desde outubro e desde o começo do mês é disponibilizada em todos os departamentos estaduais de trânsito do país. A Caixa Econômica Federal disponibiliza a partir desta segunda-feira a consulta ao saldo da conta individual de participação no Programa de Integração Social, o PIS. Para saber o valor que terá direito a receber a partir de agosto, o beneficiário pode acessar o site da Caixa ou ligar para o telefone 0800-726-0207. Também é possível consultar o saldo nas agências bancárias ou caixas eletrônicos da instituição desde que o interessado tenha o cartão cidadão. Todo trabalhador cadastrado no fundo entre 1970 e 4 de outubro de 1988 e que ainda não tenha sacado o saldo da conta individual tem direito a receber o valor correspondente à cota de participação. E nesta segunda-feira entrou em vigor a obrigatoriedade de uma adesão ao E-Social para todas as empresas. O sistema deve ser usado para registrar informações de empregados e de eventos como férias e hora extra. Desde o dia 8 de janeiro, as empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões já estão obrigadas a utilizar o E-Social. Já os entes públicos só terão que aderir ao sistema a partir de 14 de janeiro de 2019. De acordo com a Receita Federal, a determinação inclui micro e pequenas empresas e as cadastradas no MEI. O governo estima que a implantação do programa pode aumentar a arrecadação em R$ 20 milhões por ano só por eliminação de erros que levam as empresas a pagarem menos do que o devido. Agora 11h36. Ciência e Tecnologia Bom dia, Lohan Elvim. Quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia hoje? Quem tem Facebook, mais precisamente, o Messenger, sabe que já é possível ter acesso à realidade aumentada no chat de conversas. Porém, a opção vai chegar também ao feed dos usuários, através de campanhas de marketing. Algumas marcas já aderiram à fase de testes do Facebook, o que vai permitir aos usuários da rede social que seguem as suas marcas terem a oportunidade de experimentar um produto, obtendo uma sensação mais real. E nos Estados Unidos, um cientista brasileiro combinou um conjunto de avançadas tecnologias para produzir em laboratório minicérebros com material genético do homem de Neandertal. A pesquisa inédita tem o objetivo de compreender as distinções entre os cérebros dos humanos modernos e de seus mais próximos parentes extintos, a fim de tentar compreender como surgiu a capacidade cognitiva que torna o cérebro do Homo sapiens tão especial. O trabalho envolveu ferramentas de três áreas que vêm revolucionando a ciência. Os estudos sobre o DNA antigo, a tecnologia CRISPR, de edição de gênoma e os organoides celulares. E o Instagram lançou uma nova função para os Stories, que está dando o que falar. A função Perguntas foi lançada recentemente, mas está causando maior confusão, pois alguns usuários acreditam que os questionamentos eram feitos de forma anônima, que não procede. Muitos usuários enviaram perguntas que provavelmente não teriam feito caso soubessem que seriam identificadas. No Twitter, alguns usuários relataram situações embaraçosas após terem enviado perguntas que acreditavam ser anônimas. E muitas pessoas ficam enjoadas quando leem ou olham muito tempo para o celular durante as viagens de carro. Para resolver o problema, os engenheiros da Citroën criaram um par de óculos que promete colocar um ponto final nos enjoos. Este resultado é atingido através da armação dos óculos, que usa a tecnologia Board Ring. Usando outras palavras, esta tecnologia não é mais do que um líquido circulando pela armação. Nesta forma, o cérebro é enganado, pois não percebe que os olhos estão fixando um objeto imóvel. E o melhor, não é preciso usar os óculos durante toda a viagem. Bastam apenas 12 minutos para que a percepção da realidade do cérebro seja enganada. Os óculos serão vendidos online na Europa com um preço por volta de 100 euros, cerca de 480 reais. E fico aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá. Até amanhã, Lohane Alvim. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário. Hoje, Rennes 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 3,8477 para compra e R$ 3,8502 para venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,5095 para compra e R$ 4,5113 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. A inflação de junho medida pelo IGP-M, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta, de 0,10%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Após a vitória da França na Copa do Mundo neste domingo, as comemorações em Paris acabaram em confusão com a polícia na famosa Avenida Champs-Élysées, onde centenas de milhares de pessoas comemoraram a vitória francesa. Segundo a agência AFP, uma loja foi saqueada. A polícia jogou bombas de gás lacrimogênio e usou jatos d'água para despertar as pessoas do local. A França venceu a Croácia por 4 a 2 neste domingo na Rússia. Milhares de franceses acompanharam a partida em locais famosos de Paris, como o Arco do Triunfo, na Champs-Élysées e na Torre Eiffel. Os monumentos foram iluminados com as cores francesas após a vitória. E o futuro presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou neste domingo que vai receber 108 mil pesos por mês. Esse valor representa 40% do salário do atual presidente do país, Henrique Penha Nieto. Em entrevista coletiva, depois de se reunir com seus futuros ministros, o presidente eleito indicou que Penha Nieto recebe 270 mil pesos, de acordo com dados enviados pelo Ministério da Fazenda à equipe de transição. E a promessa faz parte do plano de austeridade republicana de 50 pontos e busca acabar com os privilégios dos funcionários públicos e potencializar a economia do governo para reduzir as despesas. O governo de Cuba revelou novos detalhes sobre planos para reestruturar seu sistema governamental, tribunais e a economia nacional, através de uma reforma constitucional a ser aprovada pela Assembleia Nacional ainda em julho. A reforma vai criar o cargo de primeiro-ministro, ao lado do presidente, dividindo as funções de chefe de Estado e de governo. Fica mantido o Partido Comunista como única força política no país e o Estado Comunista como força econômica dominante. Passam a ser reconhecidos, todavia, o mercado livre e a propriedade privada na sociedade cubana e será criada uma nova presunção de inocência no sistema judiciário. E os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump e da Rússia, Vladimir Putin, deram início ao encontro em Helsinki, na Finlândia, nesta segunda-feira. E a conversa dos dois líderes no Salão Gótico do Palácio Presidencial, que começou com atraso, terá como testemunhas apenas os seus intérpretes. Antes do início da conversa privada, Putin afirmou diante dos jornalistas que é hora de falar sobre as relações entre Rússia e Estados Unidos, além de questões internacionais. Donald Trump disse esperar conseguir estabelecer uma relação extraordinária com o mandatário russo. Enquanto Trump estiver com Putin, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo participa de uma reunião com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov. 11h42. Giro de Repórteres. Vendas do varejo caem 0,6% em maio. Repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. As vendas do comércio varejista brasileiro tiveram queda de 0,6% de abril para maio. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Maio foi o primeiro mês que registrou queda neste ano. No comércio varejista ampliado, onde também são incluídas as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas caiu 4,9% em relação a abril. Seis das oito atividades analisadas pelo IBGE apresentaram queda no volume de vendas de abril para maio. Os recuos mais expressivos foram observados no setor de livros, jornais, revistas e papelarias, que teve queda de 6,7% e de combustíveis e lubrificantes, com 6,1%. De acordo com a gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, Isabela Nunes, a queda nas vendas do varejo em maio tem relação direta com a greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias nas últimas semanas daquele mês. Segundo ela, a paralisação contribuiu para o desabastecimento do comércio e atingiu todos os setores. Esse impacto foi observado tanto no varejo restrito quanto no varejo ampliado. O varejo ampliado inclui também a demanda das empresas e está representado por duas atividades que têm uma forte componente da demanda das empresas, que são veículos, automotores e material de construção. Mas nos dois grupamentos se observam impactos vindos. O único setor com desempenho positivo de abril para maio foi o de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que teve alta de 0,6%, o que evitou uma queda ainda maior do comércio varejista brasileiro como um todo. As vendas no comércio varejista recuam em 15 estados, com destaque para Santa Catarina e Rondônia, ambos com queda de 4,2%. Os estados do Amazonas, com 6% e Roraima, com 3,2%, registraram os maiores aumentos. Já o comércio varejista ampliado recuou em 24 estados, com destaque para Santa Catarina, que teve recuo de 7,7% e o Espírito Santo, com 7,3%. Reportagem Paulo Henrique Gomes Greve dos caminhoneiros provocou uma queda generalizada nas indústrias do país. Mais informações com a repórter Juliana Gonçalves. A paralisação dos caminhoneiros em maio provocou uma queda generalizada na indústria por todo o país. É o que aponta a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com a greve que durou 11 dias, a produção nacional teve queda de 10,9% na comparação com o mês anterior, o pior resultado desde dezembro de 2008, quando o recuo havia sido de 11,2%. A produção recuou em 14 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto. Bernardo Almeida, analista de pesquisa do IBGE, explica como a greve dos caminhoneiros provoca essa brusca queda na indústria. Isso devido aos efeitos da paralisação dos caminhoneiros, tanto no início da cadeia produtiva, seja pela falta de abastecimento de matérias-primas ou de insumos, ou no final da cadeia produtiva, que seria o não escoamento da produção estocada. Os estados que apresentaram o recuo mais acentuado na produção industrial foram registrados no Mato Grosso, com saldo negativo de 24,1%, seguido do Paraná, com 18,4%, e Bahia e Santa Catarina, com menos 15%. São Paulo e Rio Grande do Sul também obteve perdas mais intensas que a média nacional, atingindo menos 11,4% e 11%, respectivamente. O estado do Pará foi o único a apresentar um desempenho positivo na indústria, com alta de 9,2% na produção, na comparação com abril. O IBGE ainda apontou que, além da greve dos caminhoneiros, outro fato que influenciou no resultado negativo foi o efeito calendário, já que maio de 2018 teve 21 dias úteis e maio de 2018, 22 dias úteis. Reportagem Juliana Gonçalves. Pesquisa mostra que mais de um quarto dos eleitores votariam nulo ou em branco para presidente. O repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. Foi divulgada na sexta-feira uma nova pesquisa com a intenção de voto dos pré-candidatos à presidência da República. A pesquisa, encomendada pela XP Investimentos, foi realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, entre os dias 9 e 11 de julho. Em três dos quatro cenários pesquisados, o percentual de votos nulos ou brancos é superior ao de qualquer pré-candidato. Na opinião do cientista político Christian Lobauer, isso prova que as eleições deste ano permanecem indefinidas. Qualquer pessoa que der alguma indignação de que sabe o que vai acontecer, não sabe. É falso. A seleção está totalmente aberta. Vale a vitória para qualquer um dos candidatos que você teria alguma chance. A pesquisa analisou quatro cenários. Em todos eles, menos no que o ex-presidente Lula é considerado candidato, o pré-candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro, lidera as intenções de voto. Também nestes cenários, a maioria dos entrevistados declarou que seus votos seriam em branco ou nulo. Segundo a pesquisa, na última eleição, 51% dos entrevistados definiram seus votos para presidente após o início do período de campanhas no rádio e na televisão. Apenas 39% dos eleitores afirmaram ter escolhido seus candidatos antes disso. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Má governança ambiental põe em risco a contribuição brasileira para o Acordo de Paris. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Dez pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Minas Gerais escreveram um artigo que mostra que a má governança ambiental põe em risco a contribuição brasileira para o Acordo de Paris. O texto foi divulgado recentemente em uma revista americana chamada Natural Climate Change. De acordo com um dos autores do artigo, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Eduardo Viola, O estudo parte de três cenários de governança ambiental. O artigo trabalha conceptualizando os três períodos da governança do desmatamento no Brasil. Um período de governança fraca, que vai até 2004. Um período de governança forte, que vai de 2005 a 2011. Segundo o estudo, o Brasil, que é o sétimo maior emissor mundial de gases de efeito estufa, tem dado apoio político a práticas agrícolas predatórias, o que pode impossibilitar o cumprimento de metas estabelecidos no Acordo Climático de Paris. O artigo mostra também que, historicamente, a dinâmica do desmatamento no país tem sido moldada pelos sinais enviados pelo governo, que podem, direto ou indiretamente, incentivar os agentes econômicos a decidir se desmatam ilegalmente ou não. Os autores do artigo enfatizam também a questão do carbono, que é um recurso limitado e precisa ser usado por todos os setores da economia. Eles citam que o orçamento climático, ou seja, aquilo que cada país pode emitir, é um bolo limitado de recursos e, quando o governo gasta esse recurso de forma indevida em troca de votos ou em uma troca política passageira, está gerando uma conta para as futuras gerações. Além disso, se o desmatamento no país continuar, vai ser preciso investir de 2 a 5 trilhões de dólares para alcançar a meta de Paris no pior cenário. Sem contar que, para produzir a energia para as nossas casas, não vai bastar uma tecnologia intermediária como a queima de biocombustível ou uma termoelétrica. Vai ser necessário comprar tecnologia de ponta caríssima para produzir essa energia. Preocupada com estas questões ambientais, a Fundação SOS Mata Atlântica fez algumas propostas para serem apresentadas para os candidatos das eleições deste ano. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirozmar Salles. Adriano e Mirozmar. A França conquista a Copa do Mundo pela segunda vez após 20 anos. Contem tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia. Uma vez. Bom dia, Mirozmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse bicampeonato da França. Pois é, bem merecido, por sinal. Venceu quem fez uma campanha regular também. A França, que teve seis vitórias e um empate ao longo de toda a competição, confirmou seu favoritismo ao bater a seleção da Croácia pelo placar de 4 a 2. Manzukic contra Griezmann de pênalti Pogba e também o MAP fizeram os gols da equipe francesa. Enquanto que o Perisic e também o Manzukic, que acabou também marcando o contra, marcou o gol a favor dos croatas. O resultado que coloca a França com seu segundo título mundial, que já tinha conquistado em 1998, consagra o De Laida Champs, que também, assim como o Zagallo e o Beckenbauer, se torna também o mesmo, entra para o grupo daqueles que ganharam o mundial como treinador e também como jogador. E se encontra também o MAP, que foi eleito o melhor jogador jovem desse mundial. Tivemos também o Griezmann ocupando as primeiras posições lá dos melhores jogadores, perdendo apenas para o Hazard, a Bélgica, e também para o Modric, da Croácia. E a seleção espanhola, que ficou com o fair play da temporada, né, Mirosmar? Um campeonato inesquecível. Pois é, a França também chamou atenção porque a maioria dos jogadores são jovens, né? Não vai dar para defender muito bem a maioria dos jogadores ali. O título em 2022 nunca está. E também chamou atenção que mais uma Copa do Mundo em que a seleção campeã não bota o melhor jogador da Copa, né? Que o Modric da Croácia ganhou o prêmio de melhor jogador. E a França, que foi campeã? A última vez que uma seleção teve o jogador que foi eleito o melhor do Mundial foi o Romário, no Mundial dos Estados Unidos, em 94. Só para acrescentar essa informação também. 98, por exemplo, o Ronaldo ganhou e a França foi campeã, né? Sim. 2012, o Oliver Kahn ganhou, o Brasil foi campeão. Em 2006, foi o Zidane. 2010, se não me falha a memória, foi o... O 10 foi o Rob. Foi o Forlán. Foi o Forlán com o... 2014, foi o Messi. E em 2018, agora, o Luka Modric. Eleita aí. E você falou da seleção francesa, que tem uma boa... Que assim como uma boa parte que aproveitou o Mundial em 2014, aqueles que chegaram nesse Mundial e se encontraram também em 10 categorias de base que devem ser aproveitados para 2022. Ele ainda tem até um técnico que pode assumir a qualquer momento que é o Zinedine Zidane. Já que o Deschamps, apesar de todo o convite da seleção francesa para que ele continue... Ele já está há seis anos lá. Exatamente. Para ele continuar na seleção para esse novo ciclo, a tendência é que ele possa continuar até a Eurocopa de 2020. E a partir de 2022, o Zinedine Zidane assume as funções do comando da seleção francesa. Realmente uma Copa que vai ficar na memória de muita gente, né, Miroslán? É, foi uma Copa onde a França sobrou junto com a Bélgica, né, a Croácia, por exemplo, foi vice, mas chegou muito mais arrastada nessa final e por azar do destino, a Bélgica e a França se cruzaram na semifinal. Exato. Porque foi de longe as melhores campanhas. Tanto que a Bélgica fez uma campanha em pontos melhor do que a Croácia. E a França em si também, três dos quatro gols, né, porque um foi contra, foi da trinca dos jogadores que são os protagonistas do time, né, o Griezmann, Pogla e o Mbappé. Exato. E também o que a gente pode levar em consideração em relação ao jogo de ontem é que a seleção croata teve uma partida a mais do que a França. Já que ela... Parcelado igual brasileiro, né? Exato. Parcelou igual os brasileiros, jogou 90 minutos, se a gente levar em consideração as prorrogações nas oitavas, nas quartas e também nas semifinais. E isso pesou bastante. Teve até... Eu estava até comentando que o Carlos Ferreira mais cedo, no Manhã na Rio, que teve um lance... Constitucional. Exato. Teve um lance na primeira etapa, o Pericite foi dar uma arrancada e ele já não aguentou mais correr. Acho que ali ficou escancarado já a situação da seleção croata, questão física. Isso pesa e muito. Muita gente não achou que não, mas eu acredito que isso também favoreceu bastante a seleção francesa. E teve um jogo da França nesse percurso do título que me chamou muita atenção, que foi as oitavas de final contra a Argentina, porque a Argentina estava aos trancos e barrancos naquela fase, passou por pior campanha, com futebol horrível, não jogando nada, conseguiu fazer três gols na França. A França tomou até uma virada e a França fez a cacarada. Ah, é, virou o jogo. Peraí, rapidinho fez 4x2, estava perdendo de 2x1, virou rapidamente com a 4x2, não se assustou e não ficou desesperado com a situação adversa, que foi a única vez que ela passou com uma dificuldade nessa Copa, foi nesse jogo com a Argentina, que tomou um gol no final do primeiro tempo e um gol no começo do segundo tempo, e ainda assim manteve a tranquilidade e virou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Com certeza. Vamos virar um pouquinho a página, voltando à nossa triste realidade do futebol nacional, Mirozman. Não queria ter, é, impelizmente o sonho acaba, vai bater aquela nostalgia, a gente acha que o jogo de hoje à noite vai provar essa nostalgia que a gente vai ter, que muita gente está tendo agora, que sai a Copa do Mundo e entra a Copa do Brasil, não no Brasil, do Brasil, que retorna às atividades, que marca o retorno do futebol brasileiro, e hoje já temos um confronto importantíssimo em São Januário, às 8 da noite teremos Vasco e Bahia se enfrentando em São Januário, no primeiro jogo, para você que está ainda tentando alimentar o fim da local, não vai recordar a você, teve muitas mudanças, o Vasco perdeu de 3x0 lá na Fonte Nova, então precisa fazer 3 ou mais gols de diferença, resultados com 3 gols de diferença e pênaltis. Em relação à equipe, o técnico Jorginho não fez muitas alterações, só a mudança vai ser na ponta direita, com a estreia do Lennon, ele que foi contratado junto ao Guarani, e no ataque ainda há uma dúvida, se ele mantém o Andrés Rios ou se ele promove o retorno do Evander, então a tendência é que o Jorginho vai a campo hoje com Martins Silva no gol, Lennon, Breno, Ricardo e Ramon, Andrei, De Sábato, Iago Pikachu, Giovani Augusto, Wagner e o Andrés Rios lá na frente. O que esperar do Vasco, o que esperar desse jogo, ô Birosmar? Então, a primeira coisa é muita mudança no Vasco em comparação ao jogo da ida, porque o Vasco não foi 3x0, o Bahia tinha o Gordiola, o Vasco tinha o... Zé Ricardo? Zé Ricardo, ambos foram demitidos e saíram do clube. O Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira, é porque todos chamam ele de Gordiola, né? E o Bahia também não está numa boa fase, perdeu a final da Copa do Nordeste por Sampaio Correia, que é da terceira divisão, não conseguiu fazer um gol, jogar em casa na decisão, foi 0x0, e como no primeiro resultado o time do Maranhão venceu por 1x0, acabou ficando com o título inédito, então a Maranhão não está boa pro Bahia, que também está na zona do rebaixamento no Copa do Brasileiro. Tanto é que a novidade é o Enderson Moreira, que assume as funções de técnico, saindo do América Mineiro, né? Então a gente vai comentando tudo isso amanhã sobre a situação do Vasco, certo, Mirosmar? Correto. Com as informações, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. INSS passa a exigir agendamento prévio de serviços pela internet no Rio. Aumento da receita reduz o déficit do Rio Previdência de 11 bilhões para 3 bilhões de reais. Caixa Econômica Federal libera consulta ao saldo do PIS. Uso do ex-social passa a ser obrigatório para todas as empresas. Nova Constituição de Cuba vai reconhecer propriedade privada. Presidentes dos Estados Unidos e da Rússia se encontram na Finlândia para tratar assuntos diplomáticos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagens Paulo Henrique Gomes. Juliana Gonçalves. Cíntia Moreira. Mirosmar Salles. Redação Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica Cléver Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Sorriso na Rio. Jornalismo Lohane Alvim. Jornalismo Lohane Alvim.